Com isso podemos compreender a importância do estudo da lei da atração, pois atraímos e repelimos tudo de acordo com o que emanamos para o universo, por meio de nossos pensamentos e sentimentos. Dessa forma podemos atrair saúdes ou doenças, alegrias ou tristezas... Como assim? Você quer dizer que se eu fico doente é porque eu atraí essas doenças? Mas ninguém quer atrair doenças. Não é tão simples assim. Mas pensamentos e sentimentos têm um poder maior do que se imagina. Por exemplo, se você fica se concentrando em coisas ruins que não te fazem bem, você vai atrair coisas negativas. Tudo que nos cerca tem energia. E estamos o tempo todo estabelecendo trocas energéticas com as pessoas e com o ambiente onde frequentamos. Por isso cada um precisa aprender a filtrar as suas energias. Tá. Dá pra gente voltar pra psicografia agora? Tá. Com relação à reencarnação. Reencarnamos em lugares condizentes com a nossa frequência energética. Mas como assim? Eu reencarnei no Brasil. E isso aqui é um caos. Aqui tem muito preconceito. Aqui é o país que mais se mata LGBT no mundo. E eu não sou preconceituoso. E fora isso também a gente vê todos os dias esses escândalos públicos de corrupção. Eu sou extremamente contra isso. A minha frequência energética não tem nada a ver com isso. Com certeza você tem muito a aprender sobre a sociedade que reencarnou. Estamos no lugar certo com as pessoas certas. Faça você a diferença. Como assim? Pondo em prática tudo o que você aprende e acredita a horas. Eu tô perguntando demais? Sim. Mas isso é bom. Essas podem ser as dúvidas deles. Deles? Deles horas. Desencarnados que também precisam de aprendizado. Ah tá. É que eu achei que você tava falando deles. Deles? É. Deles. Deles horas. Como assim? E quanto a gente tem atrás desse vidrinho? Ah, um monte. Porque na verdade isso aí são imagens capturadas através de uma câmera que são transmitidas pela internet para a casa de milhões de encarnados. Ah. Mas com todo respeito, eu achei que lá nas colônias espirituais a tecnologia tava mais avançadinha, né? Ai, tecnologia nunca foi meu forte nos estudos de lá. É, tô vendo. Até peguei uma DP ano passado. Mas me pergunta qualquer coisa sobre os mecanismos da reencarnação que tá tudo na ponta da linha. É, tá bom. Bem que dizem, né? Que evolução não dá saltos. Mas curte aí o canal, gente. Compartilha. Se inscreve. E aí E aí E aí E aí E aí